Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no portal Soagro, que é a previsão do tempo para o Paraná e assuntos do Paraná do agro, Brasil também, e a previsão do tempo. Então não deixe de se inscrever também no portal. Brasil e Santa Catarina é no canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Aqui nós temos aqui na imagem do radar, não precisa nem dizer, tempo seco no Paraná, infelizmente. Isso aqui é o acumulado de hoje até sexta-feira. Basicamente essa chuva aqui vai vir quase tudo que na quinta e sexta. Hoje dificilmente tem chuva. Pode ser que tenha alguma coisinha muito isolada aqui no sudoeste hoje, terça e talvez quarta-feira. Na quarta alguma coisinha aqui, e olhe lá. E aqui também, coisas muito isoladas próximas a Santa Catarina. A tendência maior mesmo é na quinta, quando avançar a frente fria, aí traz chuva e trovada nessa área aqui do Paraná, pega Cascavel em direção a Palmas, Barracão, Foz do Iguaçu. Nessa região aqui pode ter alguma trovada, alguma coisa mais forte, pontual. Nessas outras áreas o que vier é lucro, e aqui mais ainda, o que vier é bastante lucro. Grande parte do milho safrinha até sexta-feira, praticamente nada de chuva, e se não duvidar até pelo menos domingo ou segunda. Ele coloca até o dia 13 de maio, melhora a condição de chuva aqui no centro-oeste e noroeste do estado, aumenta a chuva aqui no sudoeste e oeste, melhora aqui na direção do Curitiba, Guarapuava, mas pouca chuva na metade norte do estado. De Campo Morão, Telemaco Borba, em direção ao norte, pouca chuva. Principalmente aqui, é região desde Cornélio até Luanda, essa região aqui, pouca chuva, pegando a área de Londrina. Melhora um pouco aqui no Mato Grosso do Sul e pouca coisa no São Paulo. Vai ter chuva até a primeira quinzena de maio em Paraná? Vai, mas não é o suficiente. É melhor aqui, nessa parte aqui próxima a Santa Catarina, Argentina e Paraguai, o lago de Itaipu. Na anomalia, está indicando o quê? Grande parte do estado abaixo do normal. Fica mais acima aqui no sudoeste e oeste, bem acima aqui, entre a região próxima de Palmas, em direção ao Barracão e Foz do Iguaçu. Mas grande parte da área de produção do milho e safrinha, pastagem, frutas, enfim, geral, vai continuar com o tempo mais para seco. Isso inclui também São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para o sul, a chuva fica bem significativa. Na temperatura, continua muito quente. Hoje vai ser um dia quente no Paraná a semana inteira. Essa região aqui, vai todo o nordeste, norte, noroeste, oeste do estado. Toda essa área aqui, máximas entre 32 e 36 graus ao longo da semana. Essa região aqui do Paraná, Curitiba, Guarapuava, sudoeste, de 28 a 32 graus. São temperaturas bem elevadas para essa época do ano. As madrugadas, se fosse verão, seriam madrugadas fresquinhas. Como nós já estamos na porta do inverno, teremos madrugadas quentes. Bem abafado nessa região aqui, de 20 a 24, e nessa área aqui de 14 a 19 graus, em média, na semana. Até, isso aqui é a média até o dia 10, dá para ver que fica bem acima do normal. Provavelmente, entre o dia 9, 11 ou 12, começa a entrar um ar mais frio aqui no sul. A primeira quinzena de maio tende a ser acima do normal na temperatura e acima da média na chuva. Isso na parte sudoeste e oeste do estado, na temperatura todo o estado. Já a segunda quinzena vai reduzindo a chuva, acentua também este ar aqui na parte sudoeste, continua nessa parte norte, e está indicando uma queda gradual da temperatura. Parece que a estiagem já começou no Paraná mais cedo esse ano. O El Ninho já está indo embora, já estamos neutro no Oceano Pacífico, e agora vai começar rapidamente o processo de formação da Laninha. Então, de agora para frente, a chuva no centro-sul do Brasil, tirando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fica bem mais assim, irregular e ficando abaixo do normal. Essa região aqui do Paraná é a última a começar a sofrer os efeitos da estiagem, que está se aproximando. Acompanhe o nosso canal, aqui tem os diversos vídeos, a última atualização da Laninha. Hoje vai ter a previsão de 15 dias e a previsão estendida para o sul no final da noite. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, voltamos na quarta-feira.